Nesta quinta, vale a pena decidir de novo. Essa empregada doméstica ganhou um tremendo prêmio num concurso que rolou em um supermercado. Só que a grana que ela usou nas compras era de seus patrões. Você deu sorte pra gente! Mas se foi eu que ganhei o carro, o carro é meu! E agora? Ela fica com o prêmio só pra ela? Nesta quinta, depois do video show, vale a pena ver de novo, ligar de novo e decidir de novo.